Depois de falarmos com o menino, vamos falar com uma menina. Vanessa, chegamos em boa altura? Chegam sempre em boa altura, as pessoas estão ligadas, mas sempre em boa altura. Quando te contactaram para vir trabalhar no call center durante alguns minutos, o que é que tu pensaste? Perguntei em que contexto é que seria e a partir do momento em que me disseram eu fiquei muitíssimo feliz de poder participar e dar um pequeno contributo. E vais para casa hoje, de certeza, com um sentimento de missão cumprida? Não assim tanto, o mínimo. Acho que é o mínimo que nós podemos fazer para aquilo que eles fazem por nós. Eu acho que isto nem é nada comparado, mas pronto. Tens toda a razão e subscrever as tuas palavras. Vanessa, muito obrigado.